Olá meus amores, hoje eu fiz uma sopinha para mudar o meu estima do dia a dia que eu estou pesando 87 quilos e então eu tenho que dar uma emagrecida não pelo corpo todo, mas o que me prejudica mais é a barriga, a barriga que me incomoda muito. Então vamos lá, espero que vocês gostem, compartilhem meus vídeos, se inscrevam no canal, tá bem? Olá meus amores, meus amores para quem é novo no canal, se inscreva no canal, tá bem? Vamos compartilhar os meus vídeos, tá bem? E se inscreva aí, dê seu like, dê sua pergunta, aceita o crítica, tá bem? O importante é ser feliz, né? O importante é ser amado, né? O importante é ter uma saúde, né? É saudável, pra mim eu não tenho preconceito com raça, eu não tenho preconceito com nada, tá meus amores? Então meu vídeo hoje é um vídeo fazendo uma sopa de legumes, né? Uma sopa de legumes que é a famosa seca a barriga, você que tá aí com a sua barriga, né? É grande igual a minha, né? E o meu peso, meus amores, eu pesava 64 quilos, né? Hoje eu estou pesando 87 quilos, tá bem? Eu já tomei um chá aí, só fiz de gastar dinheiro e eu conversei com uma nutricionista, conversei com a minha médica aqui, né? Médica da família, assim, ela me deu umas orientações e a nutricionista também, ela me deu umas orientações, tá? E meus amores, hoje é o quê? Hoje eu vou fazer uma sopa de legumes que é uma sopa que seca a barriga, né? Essa sopa, a gente faz essa sopa e eu vou fazendo aí, eu vou falando pra vocês passo a passo, tá bem, meus amores? Você aí que tá querendo estar numa dieta, vamos fazer essa sopa aí em casa que vai dar tudo certo, tá bem? Meus amores, essa sopa, ela pode ser guardada durante cinco dias, tá bem? Ela pode ser guardada durante cinco dias e vamos lá. Aqui, olha, eu vou falar pra vocês, eu tenho um repolho, tá? Eu comprei um repolho roxo também porque eu não comprei, eu não tinha achado este aqui, né? Que o repolho daqui é diferente daí, só esse aqui, que é o roxo mesmo, tá? Esse pedaço de repolho, ele custou um euro e nove, tá bem? Então, vamos lá, é um repolho, repolho grande é uma metade, como esse aqui é pequenininho, né? Então, vai ser ele, é um repolho, repolho, uma cenoura, tá? Todos cortados em cubinhos, tá bem? Um chuchu, né? Esse chuchu aqui é diferente do daí, é igual uma goiaba, uma maçã, né? Mas é um chuchu, tá bem? Um pimentão vermelho, ó, um pimentão vermelho, tá bem? Uma berinjela, tá? Uma berinjela, uma abobrinha, tá? E aqui umas bases de feijão, tá? Essa aqui é uma xícara de grande, tudo cortado em cubinhos, tá bem? Aqui eu botei, é uma cebola mais grande, é só que como a minha é pequena, eu vou botar duas cebolas e um tomate, tá? Aqui nós temos uma salsinha também, que é pra finalizar com a sopa. E aqui eu tenho dez dentes de alho, tá bem, meus amores? E aqui tá o peito de frango, tá? Esse aqui é o peito de frango, que eu vou dar continuação pra você no vídeo, tá bem, meus amores? Então, vamos lá. Você que é novo aí no canal, se inscreva no canal e vamos fazer essa dieta aí em casa, tá bem, meus amores? Olha, meus amores, aqui já tá tudo cortadinho em cubo, né? Como eu falei pra vocês, é uma de cada, tá? Tá tudo cortadinho, ó, cenoura, o chuchu, a berinjela, o feijãozinho verde, né, em base, abobrinha e aqui tá o chuchu. O repolho vai ser o por último que eu vou colocar primeiro pra cozinhar essa aqui, essas poções. Quando tiver todo mole, né, aí eu boto o repolho, porque o repolho, ele amolece muito rápido, tá bem? Então, já vou botar pra cozinhar, meus amores. Meus amores, eu já botei no fogo, tá? Já tá aqui no fogo. Vou deixar ela cozinhar todinha, tá? Vou deixar ela cozinhar todinha. Quando tiver bem molinho aí, eu vou filmando pra vocês passo a passo, tá bem? Já tá no fogo. Pra deixar cozinhar bem cozinhadinho, pra ficar bem molezinho, tá bem, meus amores? Meus amores, aqui eu já tô passando o alho, tá? No esquerdo, que são dez dentes de alho, tá? Tá? Isso aqui já é pra refogar o frango, tá? Você coloca um pouquinho de azeite, tá? O óleo de coco, se você tiver aí na sua casa, tá bem? Isso aqui é pra refogar já, tá? O frango. Tá bem? Agora, meus amores, vamos acrescentar o frango, tá bem? A gente vai dar uma douradinha ao frango, tá bem? Meus amores, o sal, é... Essa sopa aqui é pra sem sal, tá? Mas eu vou colocar uma pitadinha de sal mesmo, só pra mudar o gostinho mesmo, tá bom? Não esquece que aqui tem 400 gramas, de 300 a 400 gramas de peito de frango. Ó, meus amores, aqui ainda tá ainda, ó. Proveio de não ficar muito grande, eu vou filmando aos poucos. E aqui tá os... Os legumes. Agora, meus amores, eu vou acrescentar o pimentão, viu? O pimentão é cozido junto com esses legumes aqui, tá? Porque eles têm que ser tudo preturado depois, ó. Tá bem? Olá, meus amores, aqui, ó. O peito de frango, ele já tá, né? Ele já tá aqui, já no ponto, já pra me acrescentar a cebola. Tá aqui, ó. Os legumes estão cozinhando. Tá vendo? Meus amores, como a minha panela, essa é pequena, eu estou cozinhando separado já o repolho, viu? Pra depois eu triturar junto com essa. Tá vendo? Agora, meus amores, eu vou colocar aqui, ó. O tomate e a cebola. Eu abaixei o fogo. Agora, a abertura, ela vai soltar um pouco da água e vai terminar de cozinhar o frango, tá? E aqui, tá, ó. Os legumes estão cozinhando. Aqui o repolho, tá bem? Meus amores, o frango já está pronto, né? Já está pronto. A cebola já foi cozinhada com vapor, né? Tudo. O tomate também, tá bem? Agora, a gente vai abafar, desligar o fogo e abafar ela, tá? Vamos deixar aqui e vamos terminar de cozinhar aqui. Ainda está no fogo, meus amores, ainda. Olá, meus amores. Olha, já está cozido. Todas estão bem cozidas. Tá vendo? Tudo bem cozido. Aqui está o repoujo que eu cozinhei. Fora parte porque a panela é muito pequena, né? Então, agora diminuiu, mas daqui a pouco eu vou misturar tudo. Tá vendo? Não vamos reparar. Ó. Está bem cozido. Agora, meus amores, o que a gente vai fazer? A gente vai triturar tudinho. Tudo, 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 tudo. Ou bate no liquidificador, os legumes todos. Ou então, você amassa, né? Com o garfo. Com essa água mesmo aqui. Não é para escorrer. É com a água mesmo. Tá bem? Então, vamos lá. Agora, eu não vou bater no liquidificador, né? Porque vai ficar muito, muito papa. E eu não gosto muito. Tá bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou só triturar eles com o garfo. Mas quem preferir, né? Bateria no liquidificador, que fica uma papa mesmo, é melhor ainda. Mas eu não gosto. Eu gosto, eu vou amassar ela no garfo para ficar toda amassadinha. Tá bem? Tipo como a gente amassa uma banana, tá? Então, daqui a pouco eu volto. Olha aqui, meus amores. Como é que já está, né? Eu amassei um pouco, porque tem que amassar mesmo, né? Eu não quis bater no liquidificador, como eu falei para vocês. Porque vai esbagaçar muito. Mas o certo é bater no liquidificador. Tá entendendo? Mas como eu não gosto de muito, assim, muito triturado, como eu falei para vocês. Eu resolvi amassar. E amassei um pouquinho de cada, tá vendo? Ó, meus amores. Eu já coloquei aqui na panela para vocês verem, ó. Tá? A gente não joga a água dos legumes, que foi cozido também. E vamos lá. Aqui, eu já coloquei o frango. Ó. Já fui colocar o frango. Coloquei. Depois que coloco o frango, né? Olha como fica. Né? Meus amores, o sal. O sal é a gosto. Né? O sal é a gosto. Mas como é para a dieta, o certo. É nem colocar sal, né? Mas eu vou colocar um pouquinho só de sal mesmo. Só para não ficar muito insosso. Tá bem? Agora eu vou deixar dar mais uma fervura. Ó, meus amores. A sopa tá aqui. Já tá finalizando. Né? Já está finalizando. Eu dividi em duas, porque as minhas panelas são pequenas. Né? Porque eu moro bem dizer só. Então, não adianta muita panela, né? Então, meus amores. A sopa já está pronta. Né? É... Eu vou tirar uma porção para me jantar. Agora. Né? Eu vou deixar esfriar. E vou separar, fazer umas porção para me botar na geladeira. Né? Para me entrar na dieta. Tá bem? E... A dieta vai ser rigorosa, né? Rigorosa entre as. Porque eu vou me alimentar, né? Mas eu vou me alimentar de quê? De legumes, né? É muito boa essa sopa de legumes sadia, né? Não tem gordura. Né? Então, é... Você aí que tá acima do peso. Bora fazer junto. Você daí, eu daqui. Pra gente perder um esquilinho. Vamos lá? Então, tá, meus amores. Agora. É... Tá aqui a salsinha, né? Tira um tanto de salsinha. Pra pôr dentro da sopa. E... Tá bem? Então. Pronto, meus amores. A sopa já está pronta. Tá quentinha. Né? Já foi posta a salsinha. A salsinha, ela ajuda também, né? A emagrecer. A salsinha é bom. O chá dela. Né? Fazer um chazinho. Ficar tomando dia a dia. É muito bom também. Pra perder o peso. Tá bem? Então, vamos lá. Meus amores. Tá prontinha já. E você que é novo no canal, se inscreva aí no canal. Tá bem? E... Deixe seus comentários. Faça essa sopinha. Mas tem que... Tem que... Seguir a dieta certinha. Tá bem? Lembrando que essa sopa aqui, ela dura até 5 dias. Tá bem? Você come ela durante 5 dias. Almoço e janta. Tá bem? Aí você renova novamente. Não adianta estar comendo outro tipo de fritura, de gordura, nada. Tá bem? Faça direitinho que a gente chega lá. Tá bem, meus amores? Então, tá aqui, meus amores. Finalizando. Ó. Finalizando. A sopa já está pronta. Essa aqui vai ser uma poção que eu vou tomar. A tigela é pequena. Tá bem? E o resto que tá ali, eu vou deixar. Eu vou deixar. Não repara a bagunça, né? Que eu tava limpando aqui. Fazendo as coisas. E você sabe que trabalhando a cozinha é assim mesmo, né? E... Então, é aí, meus amores. Já tá pronta a sopa. É. Vou deixar esfriar os restos. Que sopa ali, né? Que eu fiz bastante. Pra quê? Que é pra semana toda. Semana toda quer dizer 5 dias, né? 5 dias é o que ela dá. Né? Não pode ultrapassar de 5 dias. Tá bem? Tem que congelar, tem que ser um congelador realmente que congele bem, tá bem? Pra não ter complicação depois. Beijinhos e até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.